O Atitude BR está de volta! E como nós pudemos ver nos depoimentos dos nossos convidados, não adianta se lamentar diante de uma crise. Mesmo que ela caia no nosso colo, independente de nossas ações, é preciso rapidamente traçar uma estratégia, unir as pessoas e agir. O Alessandro Basile, consultor de empresas e do nosso programa, certamente tem algo a destacar no comportamento do Lazzarini e do Júnior. Alessandro, é com você! Olá, Thiago. São casos bem distintos, são crises geradas por motivos bem diferentes. Porém, vou destacar alguns pontos que eu considero importantes. Muitas vezes as empresas demoram a diagnosticar, a entender que estão em crise e demoram a definir ações. Importante entender que crises podem acontecer a todo momento. Existem variáveis incontroláveis e, por isto mesmo, imprevisíveis. E as empresas precisam se adequar às mudanças rapidamente. Em um dos casos foi a morte do sócio. No outro, os impactos da crise econômica mundial. Ficou claro também a importância do alinhamento ou desalinhamento entre os sócios na gestão da empresa e o quanto isto impacta o resultado do negócio. No caso da D2, o desalinhamento com a nova sócia foi o Stopim. Já no Grupo Inal, o alinhamento entre os gestores foi uma das soluções encontradas. Um ponto que precisa ser destacado também é o papel das pessoas, da equipe. No caso da D2, a solução adotada foi a inclusão de alguns profissionais na sociedade, criando mais união e empenho. Outro aspecto foi a importância da construção da credibilidade das empresas, que no momento de crise facilitou a obtenção de apoio de clientes, fornecedores e até mesmo dos credores. O desenvolvimento de um plano de ação que faça com que a empresa saiba exatamente o que é preciso ser feito no curto prazo, porém sem perder a visão do longo prazo. Mesmo em momentos turbulentos, é importante ter claro o caminho que se pretende seguir, onde se pretende chegar após a turbulência, para que as decisões adotadas no curto prazo favoreçam o desempenho da empresa a longo prazo. Acho que vale a pena destacar outra atitude que nem o Alessandro, nem os nossos convidados mencionaram até aqui, mas que é a proposta do programa de hoje. Todo empreendedor deve saber observar e aprender com o comportamento dos outros empreendedores. Olá, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por terem vindo aqui no programa. E aí, pessoal, parece que toda empresa passa por um momento de dificuldades, não é? Sem dúvida, todos que vivemos no mundo corporativo sofremos diversos tipos de crises e diversas naturezas. Acho que isso é muito comum hoje. É, com certeza. Pois é, eu acho que dentro do nosso segmento, uma das grandes crises que eu enfrentei foram problemas, a crise emocional, né? Que é uma dissolvição societária e acabou afetando terrivelmente aí, até na parte financeira, né? É, afeta tudo. Afeta tudo, porque você acaba não tendo referência para onde você seguir, como você vai contornar essa situação. Agora, o que vocês diriam? Existem manuais, livros, cursos sobre como você superar determinados momentos, né? Até nosso convidado tem um livro, depois você pode falar do teu livro. O que vocês diriam que foi o momento do pulo do gato que vocês conseguiram ultrapassar e sair desse momento difícil? O diagnóstico da crise, normalmente, é relativamente simples, porque você vê cair lucro, você vê cair geração de caixa, problemas financeiros. A questão toda é como sair desse nó, né? Então, até tem alguns livros que tratam do assunto. Eu mesmo, junto com um colega, sou coautor de um livro sobre gestão de mudanças corporativas. No nosso caso, em particular, tivemos um grande apoio dos bancos, que nos alongaram as dívidas e foi muito, muito oportuno. No meu caso, eu acabei reunindo todo o grupo diretivo da empresa, quer dizer, as pessoas que estavam mais atuantes, e bolamos estratégias para poder dar um passo a mais, ou seja, como contornar essa situação. Porque financeiramente, obviamente, acaba atrapalhando, acaba interferindo. Mas era como a gente poderia estar mais unido para poder não mostrar isso no mercado. Quer dizer, o segmento não tem que estar saindo. Sem dúvida. Aliás, vocês dois falaram nos depoimentos da união de trazer as pessoas mais próximas e unir o grupo em torno desse momento mais difícil. Quão importante é isso? Quão importante é você trazer toda a equipe, funcionários e todo mundo vestir a mesma camisa? É, como o Júnior comentou, lógico que é importante você, quando você tem uma dívida, precisa renegociá-la, o banco é importante. Mas tudo passa pelas pessoas. Quer dizer, a empresa tem que ter pessoas preparadas, competentes, integradas e focadas naquele momento, naquele problema. Sem isso aí a gente não vai a lugar nenhum, mesmo com a ajuda do banco. Acho que nesse ponto ele tem toda a razão. É, e eu acabei juntando esse pessoal todo, passei a dar participação para todos. Quer dizer, todos têm uma participação dentro da empresa, uma participação efetiva no faturamento bruto da empresa. Então eles acabam sendo corresponsáveis por todas as situações. Dentro de cada frente de trabalho tem uma das pessoas que acaba mantendo essa gestão. Quer dizer, eu acabo sendo o cara de novos negócios e distribuo as funções para eles. Você divide um pouco também, não só o bônus, mas o ônus também, uma forma de eles sentirem como é difícil você empreender. Com certeza. Agora, o Lazarini falou bem no depoimento dele que crise também significa para os chineses oportunidades, não é isso? É isso mesmo. E aí, qual foi a oportunidade que vocês enxergaram nesse momento? Nós administramos três complexos hospitalares. É realmente muito difícil, é um desafio muito grande. Então a oportunidade que eu vejo é você rever alguns conceitos. Os próprios acionistas, como houve problemas e há normalmente problemas nas empresas médias familiares, eles têm também a oportunidade de rever esses conceitos. Eu acho que se juntaram mais, eu acho que hoje a empresa estará mais bem preparada para enfrentar um desafio como esse. Que seguramente surgirão, né? Sem dúvida. Ainda mais crescendo, né? Como vocês estão crescendo, sempre surgem. Eu acho que o grande barato de estudo são os desafios. Porque eu acho que as crises estão aí, eu acho que seja econômica, que seja emocional, e as concorrências continuam e elas vêm, quer dizer, a gente, eu acho que isso acaba sendo até um fator motivacional, sabe? Você enfrentar esses desafios e encontrar umas saídas para isso. É, justamente. Acho que acaba fazendo as pessoas, o empreendedor, a empresa, todo mundo muito mais forte, não é? Agora, eu acho que toda crise, seja ela pessoal ou seja ela dentro da empresa, é importante a gente olhar para trás e saber por que isso aconteceu e aprender alguma coisa com isso para poder crescer. Acho que é assim na vida. Vocês concordam? Como é que vocês fizeram isso na empresa de vocês? Sem dúvida. A crise, ela gerou por causa de algum problema que a empresa tinha. Lógico que tem aspectos externos e internos. No nosso caso, houve talvez um cenário, acreditamos num cenário, que era antes da crise de 2007, que impactou o Brasil sem dúvida, e que talvez no futuro a gente não vá fazer mais isso. Quer dizer, você tem um cenário amplamente positivo, agora mesmo nós estamos vivendo outra vez. Será que tudo vai se repetir? Quer dizer, vamos elaborar planos com mais parcimônia, com mais recursos próprios do que confiar em recursos de terceiros. Eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer para evitar que esse processo se repita. Já aprenderam qual é a lição, né? Exatamente. É isso aí. Dentro da minha área, no meu processo, eu tinha um sócio que infelizmente faleceu, e o meu problema foi com o sócio remanescente, que não era da área, enfim, e começou a ter muito conflito de interesses. Então, hoje, não sei nem assim como evitar, né? São coisas que não dá para a gente estar prevendo. Mas, talvez, óbvio que lhe daria de uma outra maneira, né? Quer dizer, lhe daria trazer mais para perto, mas enfim, é difícil. De repente também, acho que para as pessoas que estão assistindo, saber que você pode ter esse tipo de previsão, já dentro de um contrato social, de um acordo de acionistas, um acordo de sócios, já a previsão da saída e essas situações. Eu creio que, acho que tem muita empresa, né, que a gente pode até estar dando como exemplos, mas que tinham um enraizamento de como era a concepção, a constituição societária, que acabaram tendo esse tipo de interferência. Se a gente pegar as empresas de famílias tradicionais, quatrocentonas, que hoje acabaram se desfazendo completamente as empresas por conta de interesses pessoais. Justamente. Júnior Lazzarini, quero agradecer bastante vocês terem vindo aqui no programa. Tenho certeza que foi muito útil para quem está nos assistindo, ter visto o depoimento de vocês e conhecer um pouquinho a história da empresa de cada um. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade. Foi muito bom. Olha, se não existe o melhor caminho para gerir uma empresa, também não vai existir uma solução mágica para sair de uma crise. Mais uma vez, cada caso é um caso. O que existe são empreendedores capazes de chamar a responsabilidade para si e unir os funcionários em torno do mesmo propósito, superar um momento ruim e se preparar para um futuro melhor. No próximo programa, vamos falar sobre empreendedores que se dedicam a criar soluções para problemas que não são de suas empresas, são do país. Eu estou falando dos empreendedores sociais. Não dá para perder, hein? E se você quiser trocar experiências com outros empreendedores sobre como enfrentar uma crise, entre agora no nosso site, atitudebr.com e participe do nosso fórum de discussão. Já vai começar, hein? E também, se quiser enviar uma mensagem para mim, é só me escrever no contato, arroba atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá e sucesso! Transcrição e Legendas Pedro Negri Este programa é patrocinado por Telefônica Santander Serasa Experian e Sebrae